Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje gente é um vlog, espero que vocês gostem e vai deixando muito like, se inscreve no canal quem não for inscrito, aperta o sininho das notificações comenta, compartilha, me segue lá no Instagram e bora para o vídeo. Olha meus amores, eu tirei essa cana aqui ó, eu vou mostrar para vocês o que eu aprontei, essas plantinhas que estavam ali na frente eu pedi para as aqui colocar aqui e eu cortei as canas aqui gente, acabei com aquelas plantas aqui só deixei essa aqui ó, que ela é bem linda e essa daqui né, eu deixei só um pezinho, tá ali ó, fio pior de mantê-lo é assim, tem dia que eu amanheço com vontade de ficar traquinando nas plantas e eu fiz isso e não é que depois que a pessoa fica traquinando nas plantas, sai todo estresse e a pessoa fica uma verdadeira terapia, acabei com as canas aqui ó, tirei tudo, só deixei aqueles dois fininhos de cana ali ó ficou assim gente, meu esposo vai pegar a terra e fazer um lerão de coentro aqui aí foi bom, agora o pé de pitanga não deixa ninguém mexer, eu amo esse pé de pitanga é uma verdadeira terapia viu, você pegar o facão dando lá pra cima e ele tá traquinando e ele tá olha eu traquinando aqui ó, olha ele ali, olha onde ele tá curindo de aí cara alguma coisa, o que foi que aconteceu paciência que é pouca né, mandou eu fazer esse serviço aí enquanto eu tava ali lá na lição só ouvi o bate bate aqui, encontrou aí tá o estrago feito, não esperou fazer olha ali, a limpeza é com você, eu tava querendo fazer alguma coisa, ocupar minha mente, peguei e fiz isso também eu tava ajeitando aqui minha plantinha, coloquei um fiozinho aqui, nessa vasilhinha e sai enfiando em tudo que é canto ó, dessa daqui, dessa vermelhinha, eu peguei e coloquei ali é assim gente, ó, tem dia que a pessoa amanhece meio triste, sem ninguém tá fazendo nada, sem ninguém ter feito nada né aí eu pego, ou eu vou cantar hino, ou eu vou traquinar nas plantas aí hoje, eu fui traquinar nas minhas plantas e derrubar ali as canas e não é que eu melhorei mais, agora eu já amanheci com dor de cabeça, sabe sem ninguém fazer nada comigo, eu já não amanheci bem mas quando eu começo a traquinar nas plantas, aí eu melhoro mais mas tá tudo bem, com Jesus Cristo vai tudo bem tem formiga agora é sofrência eita mil eita Jesus, ajuda ele é muita formiga eu quando tava cortando, saí correndo pra tirar as formigas tudo me mordendo ai meu Deus, vou ficar aqui só esperando ele fazer a limpeza vou tomar um banho pra passar esse calor eita jurisdiction O que é que eu quero Mari porque ele ainda vai prender, é que doua eu inscreva-se ou você tem minha conta que até hoje luar sessão eita 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 Ele foi tentar limpar Cortou até a plantinha Que eu deixei aqui Mas tem nada não É bom limpar logo todo Menino Tá cheio de formiga Não dá pra ver não no vídeo Misericórdia que é tanta Muita formiga gente É bom a cana sabe Mas esse monte de formiga Não dá certo não Olha meus amores O almocinho de domingo Vou mostrar pra vocês aqui Eu fiz suco De acerola E suco de cajá E aqui é um feijãozinho né Hoje eu não cozinhei feijão não Esse aqui foi de ontem E eu fiz aqui um chambareu com legumes Esse arrozinho branco O vinagrete É fiz um pouquinho de couro Fiz um pouquinho de couro Fiz um pouquinho né Só quem vai querer é eu e Ezequiel E aqui é beterraba Eu tô com vontade de comer beterraba sim Fiz o macarrão Simplesinho, com molho E é isso, meus amores Agora vamos almoçar Que Deus abençoe Cada lá, né? E o suco tá maravilhoso Nesse calor que tá fazendo Eu acho que eu não vou querer feijão Só vou querer macarrão, arroz Salada e couve E beterraba e carne Mas eu tenho que comer feijão Mas eu sou maluvida E é isso, meus amores Vamos almoçar E é isso, meus amores 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto